Evelyn Freire, conhecendo o Espiritismo Olá queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, sou Evelyn Freire e hoje eu trouxe para você uma poesia que escrevemos sobre o homem de bem, que ela possa servir de exemplo A poesia diz Como estes homem de bem de verdade, cumpre a lei de justiça, amor e caridade Interroga a tua consciência todos os dias, verifica se fizeste todo o bem que podias Deposita fé em Deus e na sua sabedoria e alcançarás a tua melhoria Coloca os bens espirituais acima dos terrenos e temporais Aceita resignado as vicissitudes da vida, são provas pela conduta indevida Faz o bem sem esperar retribuição e estarás a caminho da salvação Sacrifica teus interesses à justiça, desvencilha-te do sentimento de cobiça Busca alegria nos benefícios que espalha, esquece o egoísmo que só atrapalha Pensa nos outros antes de ti, o verdadeiro mundo não é aqui Ser sempre humano e benevolente, vê no outro o irmão e ser contente Respeita no outro as convicções sinceras, não lhes lance reprovações severas Quem prejudica com palavras malévolas, não ama e atesta as próprias mazelas Não alimenta ódio, rancor ou vingança, segue Jesus e com ele avança Perdoa mesmo se machucado, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado Ser indulgente com os defeitos alheios, também não és isento de desvaneios Estuda tuas imperfeições constantemente e alcançarás a depuração literalmente Trata todos como iguais, não como irmãos eventuais Perante Deus somos irmãos, devemos dar-nos as mãos Usa da autoridade, levanta no irmão a moral Jamais faças do orgulho o sentimento maioral Como subordinado cumpre teus deveres Descobre o bem na condição que viveres Essas são virtudes do homem de bem Que faz o bem sem olhar a quem Faça amigo da caridade o seu templo E de Jesus teu incomparável exemplo Um grande abraço querido amigo e até a próxima Tchau 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 Tchau